No Mineirão, 70 mil pessoas para ver o clássico Atlético Cruzeiro. Moacir cruza da esquerda. Van Der Si tenta cortar de cabeça e acaba fazendo contra. Oh, Van Der Si, Atlético 1 a 0. No segundo tempo, Ailton lança Sérgio Araújo. Ele entra na área, passa por Paulão e bate de pé direito. Belo gol, Atlético 2, Cruzeiro 0. O Galo finalmente vence com um sabor especial porque derruba o velho rival.